E desapareces numa festa, eu só sei Vão dizer que são dolices, que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei, não dá pra disfarçar Dessa vez doeu demais Amanhã será, jamais, jamais Vão dizer que são dolices, que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei, não dá pra disfarçar Dessa vez doeu demais Amanhã será, jamais Vou deixar Essa cantora é incrível O que está acontecendo com você? Você fez com o país, a sua segurança vocal e a sua busca também Você é especial na sua emoção e no jeito que você traduz uma canção que foi interpretada por Gal Costa Que é versionada no Brasil por grandes poetas, né? É uma melodia de Steve Wonder E você vem de onde? E diga seu nome e sua idade e mostra esse sorriso pro Brasil que você está no The Voice Kids Então, oi gente Meu nome é Sabrina Santos, eu venho de Barra do Mendes, ali da região de Irecê Mas nasci em Chique Chique Menina da nossa terra, mulher Eu sei Babadeira Oi E eu tenho 13 anos Você é linda demais, sua voz é maravilhosa Obrigada Tô muito feliz que ele virou a cadeira pra você Ele foi muito inteligente Brau é nosso herói aqui Não, que nós viramos, na verdade, nós ainda temos, temos poucas vagas, é assim Mas como passar isso? Que encanto, muito obrigado por nos honrar Obrigada a vocês Eu posso dar um abraço em vocês? Mas é tudo que a gente quer Bem, hoje temos já A gente tava esperando esse momento Sim, vai Eu tenho essa linda aqui A mamãe tava aqui, com o coração assim Parecendo as abombas Eu também fiquei nervosa no começo Porque ninguém começou E virava a cadeira Mas no finalzinho o Brau pegou e virou Meu Deus É muito, muito bom É um momento único, né? É Bem-vindo ao The Voice Kids Ainda hoje